cheguei galera belezura com vocês vamos de evoland 2 estamos aqui acabou de sair para o ios infelizmente para android não tem nenhuma data mas é claro que vai sair para android tenho certeza que vai só não tem uma data ainda vamos iniciar aqui o novo game aventura ou de arcade hardcore vou deixar aqui na aventura mesmo e aí o jogo começou reload ok para quem não sabe galera sem continuação do evoland é um jogo bem interessante cara é um jogo muito interessante é para quem não conhece esse jogo ele narra a evolução dos jogos cara ele tem uma história própria dele mas ele consegue colocar dentro do jogo uma 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 forma de de mostrar a evolução dos videogames dos jogos né na verdade aqui você tá vendo é só o visual bem característico daquele jogo de 8 bits da nintendinho e tal é bem parecido e com o passar do tempo com o passar do tempo ele vai modificando vai a os gráficos vão vão recebendo melhorias é jogabilidade também você vai ver ele aí é e você vai ver ele é lembrando algumas coisas sobre alguns jogos como batalhas história jogabilidade vocês vão vão perceber isso eu vou tentar mostrar para vocês aqui talvez eu não consiga mostrar muito aí a parte de evolução do jogo porque o jogo ele ficou muito grande cara o olho era bem pequeno dá para jogar de boa rapidinho dá para terminar de boa para batalha aqui e eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês essa evolução que tem dentro desse jogo eu vou jogar aqui um pouco mas se não der talvez eu traga mais vídeos dele aí se a galera quiser a outra notícia é muito boa cara ele recebe total suporte a joystick a gamepad se você tem um aí então pode torcer aí porque é uma maravilha o jogo aqui no controle funciona perfeitamente é quem está seguindo a história se você ver que olha esse visual que lembra muito dos zeldas quem lembra aí do os primeiros zelda era assim mesmo aí olha só os gráficos já deu uma melhorada você já percebe aqui aí pode estar mais ou menos acho que está com 16 bits vamos dizer assim eu me lembro que o 1 também ele contava até a era de 32 bits eu não estou enganado não sei se era até os 32 bits provavelmente isso aqui vai fazer a mesma coisa vai seguir a mesma mecânica que tal escolha o nome fina eu vou deixar como fina mesmo o nome dela aí e aí eu já estou controlando nossa no controle é uma maravilha cara é outra coisa sem dúvida nenhuma vamos ver aqui para a gente tem que ir o controle responde super bem cara o jogo é pago galera e e como já disse só para eo s até o momento esse jogo aqui antigamente ele já tinha sido lançado mas apenas para pc opa e é isso ae vamos ver que esse cara tá pedindo aqui escolhi aqui o número 4 ae boa opa ganhei old house casa velha chave da casa velha legal vamos ver lá ai pois é galera o jogo vai mudando vai passando assim a a a a aventura e o jogo vai a a evoluindo de gráfico vai evoluindo de jogabilidade também é bem interessante o jogo cara bem legal mesmo a opa aqui casa velha achamos vamos o que que tem aqui dentro vamos ver baú aqui opa moedinha opa old sword encontramos aí uma espada agora olha o controle responde muito bem cara no gamepad parabéns aos desenvolvedores aí por colocar suporte cara todo jogo deveria ter suporte não sei porque alguns não colocam mas esse aqui tá merecido boa pegamos ali a moedinha agora vamos ver pra onde a gente tem que ir bora tentar falar aqui com essa mulher fora do tempo long time cara não sei o que ela disse ali não velho agora vamos ver aqui se é pra cá cara está todo equipado opa conseguimos aqui ó saí mapa vamos ver aí cara parece que é pra cá muito bacana jogar esse tipo de jogo cara muito muito legal mesmo história jogabilidade boa que lembra muito cara aqueles jogos antigos o jogo tem level também galera você pode quando você mata o inimigo você ganha xp ai caramba e o jogo ele pesa galera em torno de quinhentos e cinquenta megas instalado não é um jogo tão grande opa acho que aqui vai o bicho vai pegar salvar aqui ó ae ae conseguimos ae conseguimos é a fina ah tá aqui ela vai pegar ela haha legal agora nós temos uma parceira a gente tem que voltar aqui eu acho ah tá automaticamente eles já foram ali pra entrada ah beleza entendi a gente segura o botão aqui ele solta um poder pra destruir a barreira aqui opa o save point isso é importante muito importante vamos aqui opa level up olha só ganhamos o level aumentamos ali ficamos mais forte quase ele me pega meu muito divertido o jogo cara bem legal mesmo opa o que aconteceu agora inimigos inimigos parece que aqui vai rolar uma uma treta cara tá com cara que vai rolar uma treta meu top meu inglês não é muito bom então eu não tô entendendo muita coisa mas eu acho que é pra enfrentar eles aí eu acho nossa você tá com cara de ser um chefão bom ai ela tá perguntando se a gente quer que pare esse chefe agora ou depois botei pra agora meu nossa ai nossa ai nossa cara esse chefe ai 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 carambas nossa 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 mais uma mais uma mais uma boa boa garoto conseguimos conseguimos muito gold ganhamos o level ai 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 o jogo mudou também de gráfico de novo ai agora parece que voltou aos 8 bits de novo cara Eu acho que deu pra ver um pouco aí do jogo Como é a proposta do jogo e tal O jogo é bem divertido, offline Exclusivo até o momento Nos mobile, apenas para iOS Android sai mais tarde Com certeza, espero que vocês tenham curtido aí galera Eu vou nessa, falou e valeu Eu vou nessa